Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E finalmente agora, tô de volta Pra quem me acompanha já sabe, eu tava viajando por esses dias Então, por isso, não coloquei nenhum vídeo no canal até agora, desde o início do mês Vou aproveitar esse replay aqui do The End Uma partida excelente de E50 Um tanquinho que vocês sabem que eu gosto muito, tenho diversas partidas com ele Mas, não consegui fazer esse resultado que o The End conseguiu alcançar Então, vale a pena tá mostrando aqui pra vocês Vou aproveitar o replay também, pra tá fazendo um convite Como eu tô meio frio no Watch, eu gosto de trazer sempre partidas minhas pro canal Mas, tem muita gente pedindo pra trazer replay de outros players pro canal Então, o que que eu vou fazer? Esse mês, eu peço pra quem quiser que o replay apareça aqui no canal É... Envie pra mim, titilblack.com Coloca o título do e-mail, já coloca já a quantidade de kills O tank, o tire do tank E qual damage você fez na partida Coloca depois, no corpo do e-mail já O link da partida upada Pode ser no Watch Record ou no Watch Replace Eu, particularmente, utilizo bastante o Watch Record Diferentemente de muitos que utilizam só o Watch Replace Mas, isso não tem diferença, tá? Então, eu pretendo trazer ainda, fazer 4 replays esse mês Além desse aqui que eu já tô fazendo do The End Então, se você quer o teu gamezinho aqui aparecendo no canal Manda pra titil E, no mais, é isso aí Eu quero ver também como é que vai ser a aceitação do público no canal É... Vão ser replays que vão ser comentados Não vão ser só colocados a partida Então, vamos ver A galera, às vezes, curte Ou pode não curtir Dependendo de como for A gente pode tá fazendo aí, pelo menos, 2 replays de players Por mês aí No canal Ou, quem sabe, até mais Vamos ver Dependendo do tempo disponível do Didion E vocês sabem que Eu tô agora Bem entrosado com outro game O Armored Warfare Também um outro game de tanques Então, espero tá trazendo vídeos dele aí Pro canal também E, no mais, é isso aí Vamos falar um pouquinho dessa partida Essa partida resume bem o que acontece no centro do SA É... Time lemingano Em ambos os lados E esse mapa é justamente isso aqui que tem acontecido Base norte, praia E base sul Vai ali pelo norte do mapa Geralmente O time todo lemingano E fica aí o quê? O pessoal fica camperando Na rio Aqui na base sul E fica camperando ali no corner Da base norte Fazendo a defesa O The End Ele tá nessa posição Tá no... Crossfire Muito grande E é um tanque Que é enorme Pra essa posição O perfil dele é muito alto Então, ele tem que tá tomando cuidado Muito cuidado No caso Com aquelas TDs Que ficam ali Mais ou menos Em... Eu não consigo enxergar Vamos ver Em... Não sei Não consigo ver Olha aí que fica ali perto da base norte Essa partida tá gravada Eu não tô conseguindo verificar Muito bem O... O nome das coisas Que vem aparecendo aí Mas o The End Ele tá fazendo aí Seu serviço Ele deu uma... Uma... Uma vaciladinha Ali No E75 Ele podia ter dado uma track E ter conseguido mais um segundo tiro E ele não fez nenhum dos dois E pra completar ainda Deu um... Expôs demais A lateral do tanque Na hora de fazer o Sidescreep Artilharia salvando o garoto aí Tá Vocês dizem A artilharia não ajuda Olha A artilharia ajuda Mas mesmo Quando ela ajuda De um lado Do outro Ela cutuca E... Vamos pra frente Vamos esquecer de artilharia E ele tá aqui Está tranquilão Base norte lá Eu... O... A galera que foi lá pelo norte Tem muita gente lá Do time E o time deles Conforme eu falei É isso que acontece Fica preso ali na praia Porque tem TD Segurando O avanço Então quando você vai fazer Esse avanço Da praia Pro... Pra base sul Você tem que tomar muito cuidado Por onde é que você vai O pessoal que fica preso Ali no meio Vai ficar preso Tá Porque tem 50 TD Mirando ali Além do mais Se o time Da base sul Conquistar ali Aquela rio Eles vão ficar Num crossfire Muito grande E... É o que eu falo Essa partida Ela resume Muito bem A questão de Posicionamento De time Que vem ocorrendo E... Além do mais Ela resume O que? Que... Um player No local certo Pode fazer um estrago Muito grande Você vai ver aí também Que boa parte do time Do The Indy Já voltou ali Da base Do... Do norte Do mapa Ou seja Não conseguiram Concluir o avanço Tem ali em cima Tem uma T30 Tem um STG Tem uma Alf Tem muita gente Segurando ali Então o pessoal Não quis arriscar E voltou aqui Justamente pra quê? Pra defesa E fica desse Nhe 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 Esse É o É o Complicado Mas Como eu falei O The Indy Ele tá bem Posicionado aqui Tá Ele tá com cobertura Do time O pessoal Se friolar Nele morre Quem olhar Perto dessa pedra Nele Morre Fácil E ele vai Farmando O damage Zinho dele Atira daqui Atira dali Só pegando O erro Dos outros Tá Então Isso é Bom demais Agora Ele vai fazer o quê? Vai fazer um avanço Zinho Como quem não quer nada Ó A posição que ele tá aí Pra ele É complicado Se ele não for muito pra frente Se ele for pra frente Tem a galera na praia Ó o que o Titio falou O pessoal Que tava ali No norte Do time Voltou E a outra parte Tá Pelo corner Deixaram ali Um monte de gente Ali em cima Tem aquele revalorizer Tem outro tanque ali Atirando Tanto é que o Dange Terminou levando esse tiro Agora E ele vai fazer o certo Agora Botar uma pressãozinha Afinal de contas Ele é tier 9 Mas Tem que tomar muito cuidado Tomou uma atitude Bacana aí Fez uma escolha boa Finalizou o super peixe E ele sabia que não ia Conseguir finalizar Esse queridão aí Da frente dele Ele teve que esperar Um pouquinho O 112 E agora Ele cometeu Um vacilinho Qual foi? Ele deu esse tiro E vai ficar com a torre dele parada Não fica com a torre parada Tenta angular Vira ela de um lado pro outro Mas não deixa parar A torre de 50 Não funciona parada Enfim Conseguiu finalizar aí O 112 E agora É ir pra cima O time dele Tá com uma grande vantagem Só que Eles ainda tem O time inimigo Ainda tem aí TD Bem forte Bem forte E tem aquele STG Tá segurando a posição Tem mais uma artilharia E o revalorizer Tá no aberto E você vai ver aí Que um milagre acontece O time inimigo Vai conseguir Fazer um come back Apesar de estar 11 a 9 O time inimigo Vai conseguir Balancear bem Essa partida Tá Você vê aí A artilharia Vou tiro na alfa Revalorizer Tá ali na ponta Revalorizer É um tanquinho perigoso E o nosso guerreiro aqui Tá com 81 de HP Eu acho que é Tá com pouquíssimo HP Então Tem que tomar Todo cuidado Do mundo A artilharia Pode finalizar ele Muito fácil Então o que ele tem que fazer Ele tem que colar O quanto antes Nesse morro aí Pra não estar tomando tiro De artilharia Revalorizer Apareceu Tomou um tirão Ficou com 20 de HP Torrezinha dos 50 Segurando o tiro aí Você vê Que é o que o titio falou Torrezinha dos 50 É sempre muito troll Precisão deliciosa Tá aí Mais um tanquinho Olha lá Que bonito 9.300 de damage 7 kills E O que que ocorre? 3x3 Aquela vantagem Que eles tinham no time Acabou Essa vantagem E Ele tem que tomar Bastante cuidado Tem esse piercing Tá com a vida Cheia Então ele pode Queimar o HP Tomou aí a decisão Correta Foi pra cima Isso aí Foi Muito importante Pro dente Porque senão Ele não conseguia Fazer nada Olha só Esse snapshot Com mira aberta Acertou essa alf Apesar de ter deixado Apesar de ter deixado Ela viva Foi um belo De um tiro Tá Que Você depende da sorte Também depende do tank Tentou dar um blind shot Ali Agora já tem que correr Porque pra tomar um tiro E 50 Apesar de ser um excelente tank Pra você conseguir fazer 10k de damage Você tem que estar Muito inspirado Tem que dar sorte Na partida E foi isso Que ocorreu Agora Sobrou a alf Ele vai pra cima Na alf Afinal de contas Já tá aí Com seu score Sua partida Tudo bem Vai pra cima Vai entrar no aberto Mas Essa com certeza Foi Uma das piores Decisões Mas ele já Sabia disso Acho que já tava Satisfeito com o resultado Meus queridos Não deixem de mandar Os vídeos Pro titio Pra tá colocando No canal Eu espero Que vocês tenham curtido Se curtir o vídeo Não esqueça De deixar seu like No final Um abraço Pra vocês E Vamos ver agora Até mais Pessoal